Vamos te ensinar que vontade de gritar, Mika! Oi, sou eu, a Mika. Estou aqui no Raymond Elf Museum em Claremont, na Califórnia. E aqui tem dinossauros. Preciso da sua ajuda. Eu soube que eles têm um filhote de parasaurolofo aqui que se chama Joey. E ela é igualzinha a esse desenho. Ela mora aqui no museu e eu não vejo a hora de conhecê-la. O quê? Ela está atrás de mim? Onde? Verdade! Era ela mesmo! Vamos atrás dela pra aprender sobre os outros dinossauros. Talvez a gente faça uns dino-amigos novos. Vamos nessa! Nossa! Olha só esses fósseis! Fósseis são os ossos de animais que viveram muito, 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 muito tempo atrás. O estudo da vida através dos fósseis é chamado de paleontologia. Os cientistas estudam fósseis para conseguirmos aprender tudo sobre os animais. E não é só os dinossauros, não! Eles estudam vários tipos de fósseis, como esse que está bem aqui. Dá só uma olhada! É um jacaré gigante que viveu há 7 milhões de anos. Oh, nossa! Isso faz bastante tempo mesmo. Qual que é, jacaré? Eu já vou indo. Vamos encontrar outros fósseis de dinossauros. Vamos lá! Nossa! Olha só! Um tiranossauro Rex! Sabiam que tiranossauro é o meu dinossauro preferido? Posso saber qual é o de vocês? Que demais! Olha só! Eu sempre levo um tiranossauro para todos os lugares. Uau! Vamos fingir que somos tiranossauros? Uau! 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 Que irado! O tiranossauro Rex é um carnívoro, o que significa que ele come carne. Eles têm dentes bem afiados para mastigar a comida. Mas nem todos os dinossauros são carnívoros, sabiam? Alguns são herbívoros, o que significa que comem plantas, nozes e frutas. E eles têm dentes bem achatados. E eles têm dentes bem achatados para triturar a comida. Que demais! Então tá, amiguinho, até mais! Nossa! Vejam só esses fósseis marinhos. Esses animais viviam na água. Uau! Viram os peixes? Vamos contá-los? Um... Dois! Dois peixes! Vamos contar as conchinhas também? Prontos? Uma... Duas... Duas conchas. Contamos certinho. Ah! Olha só isso! É o fóssil de uma tartaruga marinha. Mas bem antiga, de milhões de anos atrás. Vamos contar as nadadeiras? Prontos? Uma... Duas... Três... Quatro! Quatro nadadeiras! Vamos fingir que estamos nadando por aí como uma tartaruga marinha? Nossa! Olha só isso! Que dinossauro gigante! Será que esse é um parasauro lofo? Hum... Não! Ele não tem essa crista na cabeça. Vamos descobrir o nome desse dinossauro. Ah! Esse é um alossauro! Legal! E ele tem uma cauda bem, bem comprida. A cauda ajuda no equilíbrio quando ele anda e corre. Ah! Olha só os dedos dele! Uau! Vamos contar quantos são? Um... Dois... Três! Ah! Três dedos! Ah! Olha só que dentes afiados! Será que ele comia carne? Ou plantas? Isso aí! Ele é carnívoro, porque tem dentes afiados. Muito bem, amigos! Legal! Vamos encontrar mais amigos dinossauros? Vamos lá! Olha só! Chegamos na ala das pegadas. Será que nós... Vejam! É a bebê Joey! Vamos ver se conseguimos alcançá-la? Corre! Joey? Joey? Acho que perdemos ela. Uau! Vejam essas pegadas de dinossauros! Quase do tamanho do meu pé! Aí vou eu! Nossa! E essas outras pegadas aqui? Uau! O réptil que as deixou pra trás devia ser bem pequeno, porque elas não são muito grandes. Olha só essas pegadas! Nossa! Os paleontólogos não estudam somente os ossos, mas também estudam os rastros. E isso é um molde e uma pegada de dinossauro. Nossa! Como é grande! Bem maior que minha mão! Ah! Já sei! Vamos contar os dedos do dinossauro? A maioria dos dinossauros tem três dedos. Prontos? Um... Dois... Três! Três dedos de dinossauro! Ah! Olha só! Aqui tem mais pegadas. Mas essa... É de um camelo. E os camelos só tem dois dedos. Vamos contar também? Prontos? Um... Dois! Ah! Vamos lá! Vamos ver as outras pegadas. Ah! Nossa! Viram essa aqui? Aposto que conhece esse animal. Vou dar uma dica. Miau! Miau! Isso aí! É a pata de um gato! Vamos contar os dedos? Um... Dois... Três... Quatro dedinhos de gato! Muito bem! Já sei! Vamos ver se conseguimos fazer uma escavação arqueológica? Ah! 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 Sabem o que é isso? É um fosso de escavação. Ah! Quando escavarmos aqui, vamos encontrar fósseis! Ah! 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 Vocês estão prontos pra escavar? Ah! 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 Eu tô pronta pra cavar! Cava, cava, cava! Cava bem fundo! Cava, cava, cava! Uau! O que será que vamos achar? Ah! Cavar é muito legal! Ah! Acho que eu achei algo! Olha só isso! É um casco de tartaruga! Ah! Ah! Que demais! Vamos colocar no balde de mentirinha! Tum! Vamos cavar por aqui agora! Cava, cava, cava! Cava bem fundo! Ah! Ah! Dá só uma olhada! Um Tiranossauro Rex! É o meu preferido! E ele é laranja! Ah! Essa aqui é uma das cores preferidas do Bleep! Ah! Legal! Vamos continuar cavando! Cava, cava, cava! Cava bem fundo! Cava, cava, cava! Cava! Uau! O que será que vamos encontrar aqui? Ah! Isso é demais! Tô amando cavar por aqui! Hum! Olha só! Ah! Esse fóssil é bem grande! Nossa! É um ovo de dinossauro! Mandei bem! E agora... Ah! Outro fóssil! Olha só isso! É uma garra de Tiranossauro! Uau! Uau! Tive uma ideia! Agora eu preciso usar minha lupa! Ela nos ajuda a ver tudo melhor e mais de perto! Uuuu! 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 Muito bem, amigos! Espera! O que é isso? Parece ser um dinossauro, mas não é um rugido de um Tiranossauro! Vamos descobrir quem é? Vem, Tiranossauro! Hum! O rugido de um Parasaurolofo não é bem um rugido! Na verdade, parece mais uma buzina! Olha só! Uuuu! 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 Nossa! Vocês ouviram isso? Vamos tentar imitar esse som? Prontos? Ahn... Uuuu! Uuuu! Muito bem! Vamos ouvir de novo? Uuuu! 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 Vamos tentar esse aqui? Talvez esse seja o ruído da Joey! Uuuu! 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 Isso foi tão legal! Bom, vamos procurar pela Joey! Ei! Será que é a filhote de Parasaurolofo que estávamos procurando? Vamos ver! O que vocês acham? É, eu também acho! Nós encontramos a Joey! Você é a Joey? Oi! Eu sou a Mika! Prazer te conhecer! Procurei você por toda parte hoje! Você gosta de comer plantas ou carne? É verdade! A Joey é herbívora! Legal, Joey! Posso fazer carinho no seu queixo? Eu acho que isso merece uma dancinha de 10 segundos! Achamos, achamos e nunca desistimos! Achamos! Muito bem! Até mais tarde, Joey! Uuuu! Isso foi muito divertido! Foi incrível aprender sobre dinossauros com vocês! A gente trabalhou duro cavando um fosso pra encontrar fósseis e até aprendemos a falar como um dinossauro! Honk! Honk! Bom, este é o final deste vídeo! Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome juntos? M-E-E-K-A-H M-E-K-A-H M-E-K-A-H Isso aí, amigos! Até a próxima! Tchau, tchau! Venha, pessoal! Aprender é legal! M-E-K-A-H M-E-K-A-H Vamos te ensinar Que vontade de gritar! M-E-K-A-H M-E-K-A-H M-E-K-A-H